Meu amor Nunca ninguém se encaixou tão perfeitamente na minha vida quanto você. Suas qualidades e seus defeitos parece até que somos a mesma pessoa. Você é o amor que o meu coração escolheu. A cada batida no meu peito, eu tenho a forte certeza que é o seu lado que eu quero e vou estar. Você me transformou, mudou meus hábitos, desfez as minhas manias, me tirou de uma estrada que eu percorria sozinho e me fez andar por atalhos que eu nunca havia passado. Todos os espaços vazios você preencheu, me devolveu o brilho nos olhos e um sorriso cheio de ternura e encheu o meu coração com um amor que eu nunca senti por ninguém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.